E a equipe manteve a base do ano passado, fez poucas contratações pontuais assim como o Kuka queria. Você deve começar jogando ao lado do Hever, um jogador que já conhece. Como é que é começar o campeonato com a equipe já com certo entrosamento? Facilita? Com certeza, facilita bastante. Você mantém uma base, isso dá tranquilidade para você fazer uma boa pré-temporada. O próprio Kuka já esteve aqui e falou que foram contratações pontuais, contratações que chegaram para poder ajudar. Então, a base mantida para quem chega é muito mais fácil você se adaptar, você se entrosar bem com o grupo. Rafael, você já trouxe uma certa bagagem de conhecimento junto ao Hever. Mas para muitos aqui, surpreendeu esse entrosamento, inclusive a sua chegada ao gol, já fazendo gol no jogo treino. Tem pesado esse entrosamento de Grêmio ainda, de Porto Alegre, com o Hever para essa adaptação mais rápida? Com certeza. Conhecer o Hever me ajudou bastante na minha adaptação. O grupo todo é um grupo que abraçou todos os reforços muito bem. Então, o meu entrosamento com o Hever foi bom, porque a gente já tinha tido a oportunidade de jogar juntos. A gente tem uma amizade fora de campo. Então, isso facilita bastante o trabalho do sistema defensivo. Até porque o tempo de pré-temporada é um tempo bom, que dá para você se conhecer mais ainda. Dá para você melhorar mais ainda, para chegar no jogo já no campeonato e você estar na ponta dos carros. O Rafael, é claro que tem aquele ditado que treino é treino, jogo é jogo, né? Mas nos dois testes que o Atlético fez, você se mostrou importante não só na defesa, mas anotando um gol em cada jogo treino. Você acha que aos poucos o Rafael vai deixando uma pulga atrás da orelha aí do Cuca? Porque você, por hora, está substituindo o Leonardo Silva, mas tem mostrado bem o seu futebol. Todo jogador tem sua qualidade, tem seu espaço dentro do grupo. Para mim, o mais importante, independente de ser treino, lógico que o jogo é diferente, é a gente ter tido uma consistência defensiva muito boa. Dos dois amistosos, a equipe não levou gols, que é o mais importante. Acho que quando você tem uma equipe compacta que leva poucos gols, a probabilidade de você ganhar o jogo é muito grande. Uma hora o time vai fazer um gol, pela qualidade que tem na frente. Então, para mim, o ponto positivo disso tudo aí é que a defesa suportou bem, não levou gols. Fazer gols é uma consequência do trabalho. Você disse aí da compactação do time. O Cuca trabalhou isso semana passada toda. Essa semana também trabalhou muito com aquelas faixas no campo, tentando aproximar. E também a posse de bola. Você acha que já dá para ver resultado disso no jogo de treino? E para domingo a gente vai ver isso, um atlético compacto e tentando ao menos ter um pouco mais de posse de bola, fazendo a bola girar. Ele fez muito esse tipo de trabalho, né? Nós trabalhamos muito em cima de posse de bola, compactação de equipe, né? E com certeza nós vamos querer fazer tudo isso, é que nós fizemos treinamento dentro do jogo, né? Que com certeza se nós conseguimos colocar em prática tudo aquilo que nós treinamos, facilita muito o nosso trabalho, até porque o Campeonato Mineiro é um campeonato muito difícil. As pessoas têm comunicado, as pessoas têm falado para mim que é um campeonato de muita pegada, de muita força. Jogos difíceis no interior, né? Então, não tem equipe fácil hoje no campeonato. Se você tem uma equipe que está compactada, que está bem treinada, te dá tranquilidade para você fazer um grande jogo e conseguir grandes resultados. Rafael, você disse que já tem aí um certo conhecimento do Campeonato Mineiro. Você acha que é uma competição que admite, quem sabe, assim, surpresas, aparecer um clube do interior e despontar? Ou você acha que a briga fica mais rivalizada, menos pelos clubes da capital? Em todos os campeonatos estaduais, de uns cinco anos para cá, todos nós temos visto que equipes consideradas pequenas, de menos porte, têm surpreendido. Eu acho que o Campeonato Mineiro não vai ser diferente. Se você não mostrar determinação, não mostrar pegada, não fazer bons jogos, você pode acabar se complicando, mesmo sendo equipe grande, entendeu? Então, o Campeonato Mineiro está em aberto. A gente tem que procurar fazer o nosso papel, que é ganhar os jogos e conquistar nossos objetivos. Ô, Rafael, você falou aí de possíveis surpresas. Tem uma máxima, né? Quando o time estreia, se empata ou perde. Não, está iniciando, o time está meio preso. Se ganha porque a temporada foi ótima, está voando, está tudo lindo. O que a gente pode esperar do Atlético para domingo? Você ainda acha que vai haver um time preso, talvez a perna pesada um pouco, sentindo a falta de ritmo, já que 30 dias sem o contato de um jogo mesmo? Ou o time está pronto, já entra voando? Eu acredito que a equipe não vá sentir tanto na questão de perna pesada, até porque o trabalho está sendo muito bem feito. É um trabalho muito bem controlado pela parte física, técnica do Atlético. Então, o trabalho está sendo feito para que domingo a gente suporte bem os 90 minutos, para que domingo a gente faça um grande jogo. A semana aí tem sido uma semana muito controlada, como foi a pré-temporada, né? Foi uma pré-temporada super controlada, super equilibrada. Todo mundo querendo sempre melhorar as condições físicas, as condições técnicas, as condições táticas também, né? Todo mundo querendo buscar seu espaço. Eu tenho certeza que domingo o Atlético vai estar bem para fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado. Rafael, o Cuca já veio aqui algumas vezes, sempre disse que o Atlético, jogadores, comissão técnica, diretoria, tem uma dívida para a torcida, em função da derrota no Clássico no último jogo do ano passado. Você chegou agora, mas, dependendo de você, o Cuca pode ficar tranquilo. Você vai ser um dos que vai ajudar ele a pagar essa dívida? Com certeza. O grupo todo, né? Acho que, quando você sofre cobranças, ela tem que ser dividida em grupos, né? O grupo do Atlético é um grupo que, eu tenho certeza que, nesse ano aí, no momento de dificuldade, vai estar abraçando um ou outro para poder a gente superar esse momento de dificuldade. Eu tenho certeza que domingo a equipe vai estar lá no estádio, vai apoiar. Nós, jogadores, temos que fazer por onde que ela nos apoie, com trabalho, com vontade, determinação, estão se entregando dentro de campo, conseguindo resultados. O torcedor gosta de resultados, o torcedor gosta de títulos, o torcedor quer estar feliz. Quando isso não acontece, ele cobre, é natural. Rafael, você chegou depois, você falou que o trabalho foi bem feito. Você se sente um pouco atrás do resto do grupo? Ou você já vinha treinando também e está junto com o pessoal aí? Não, me sinto bem, me sinto tranquilo. Eu perdi, foram cinco dias de pré-temporada do Atlético, mas nesses cinco dias eu consegui recuperar bem as partes físicas, a parte técnica. Estou bem preparado para poder jogar domingo, se assim foi a opção do treinador. Rafael, só uma pergunta. O caso do Pucca já chegou a dizer que o Atlético não tem um jogador com características de ser um centroavante mesmo, referência de área. Qual que é a importância de ter esse jogador? Ajuda até para a defesa, para a bola não ficar indo e voltando? O centroavante, ele tem várias funções. Ele tem a função de botar a bola para dentro da rede, ele tem a função de segurar a bola no balão dos zagueiros. Então, eu vejo o Atlético com o André, com o próprio Guilherme, jogadores com totais condições de fazer esse papel. É questão de tempo, questão de oportunidade, questão de começar os jogos. E eles fazendo os gols, eles vão ganhar, acho que, confiança e tranquilidade para poder dar seguimento no trabalho. Rafael, você chegou agora há pouco, já está bem entrosado aí com os nomes do pessoal, já está conhecendo todo mundo? Já, já, estou bem entrosado, conheço bastante já. Até porque ficamos oito, nove dias concentrados aqui, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer um por um. Lógico que você ainda tem dificuldade em alguns nomes, mas isso aí não é, não é ser problema, não. Se eu perguntasse para você se você conhece o Sostenes José, você sabe quem é? Quem? O Sostenes José. Conheço não. Quem é esse? É o Neto Berola. Tem vários jogadores do Atlético, tem nomes compostos, né? Que às vezes a gente nem sabe quais são esses nomes, né? Você já imaginou como é que seria, por exemplo, uma transmissão com nomes desse tipo? Não, nem quero imaginar, né? Graças a Deus, hoje, os próprios jogadores, eles conseguem arrumar nomes com mais facilidade. Até mesmo para aprender, mas facilitar vocês também, né? Imagine a gente dentro de campo tendo que chamar o nome do jogador assim, né? Tudo respeito ao nome do Neto, mas é complicado, né? Deixa o Neto Berola que está bom demais. Galô, galô!